Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Sei que não vindo é, é tão pequena, não diz Tchau, 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 tchau.